Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa série é Victoria 2, Avante Brasil, vamos lá, vamos avante Não? Meu Deus, um pequeno lag aqui, socorro Acho que minha máquina quase explodiu aqui, ok, já voltou normal Acho que eu preciso reiniciar minha máquina o mais rápido possível, ou trocar meu cooler Talvez eu precise fazer isso Tô com um pouquinho de lag no jogo, isso não é legal, ok É, depois dessa gravação, vou olhar o que tá acontecendo Por enquanto, vamos adiante aqui, não deveria estar assim 10% mais Lazy Lazy Fire Ou os Anarcos Liberais vão ganhar 3 Militância Militância, não quero Lazy Ok, mais uma Fabrican, qual? Foi você? Não Não foi nenhum aqui, ok Se foi você, não me interessa Foi você, não Você Você Ok Em Pernambuco temos esse cara aqui Produzindo telefones agora E eu quero colocar A maior quantidade possível de trabalhadores ali Ok Ok Estamos indo bem, certo? Eu sinceramente acho que estamos indo muito bem Quero pegar o próximo nível de railroads o mais rápido possível Porque temos dinheiro pra investir em railroads agora Poderia parar de taxar esses caras Mas por enquanto não vou parar Acho que não faz muito sentido Colômbia Você que caímos pra cordial novamente Então sermos amigos Vamos começar a adicionar esses caras na nossa esfera de influência Vamos dar uma olhada no LED Pontuação total Vamos ver se estamos sendo ameaçados por alguém aqui Na verdade, não O Império Austro-Húngaro Está bem longe da gente Inclusive no poder industrial Acho que eu estou olhando errado Estou olhando a China O Império Austro-Húngaro Na verdade não está tão longe da gente Isso é um problema Ele está com o poder militar reduzido Mas eu acho que é devido às guerras que ele enfrentou Buscar de olho nisso aí O Império Austro-Húngaro pode ser um problema Mais uma fábrica Onde? Aqui Com certeza eu quero encontrar a cara Essa aqui também Quero que nossos Craftsmen se dividam a quem? Estou fazendo bastante dinheiro aqui com a refinaria de óleo Isso é muito bom Ah, Huber Ok Isso é muito bom 18 Prestígio Por que não? Isso é muito bom 18 Prestígio significa 18 pontos No Score total Porque 1 ponto de Prestígio é igual A 1 ponto no Score total Então... Por isso que Prestígio é tão interessante Seja um país prestigiado Não? Acho que sim Vou sair de mais espaço aqui para o meu exército Para construir mais alguns exércitos Se não tem, não tem Generais Porque nossos generais são horríveis Bem, como que eu posso falar que nossos generais são horríveis Visto que eu não estou investindo no nosso poderio militar Já há muito tempo Fábrica de portas aqui está quase pronta Em Minas O que é muito bom Poderia colocar uma fábrica de telefone ali também Seria interessante Fábrica de telefone automaticamente me dá dinheiro É Eu não vejo por que não fazê-lo Kenned Food Legal Telefone Production Muito bom Civilized Way Para resolver a crise mundial Sim, por que não? Fábrica de telefone aqui Eu preciso de Foco ali Rio Grande do Sul Como você está Na verdade Vamos tirar o foco de você Vamos colocar aqui em Minas Gerais Acho que faz todo sentido Preciso de trabalhadores em Minas Gerais O mais rápido possível E aí Etiópia Vamos Adicionar a nossa esfera de influência Ok Vamos parar de investir pontos em você Temos uma crise mundial Onde estão pedindo para que eu suporte Eu acho que eu ainda não quero Eu acho que eu ainda não quero Entrar numa guerra Na discussão de crise mundial E muito porque nosso exército está muito baixo Mas eu volto a dizer Essas crises mundiais São os melhores jeitos De se ganhar prestígio De se subir no ranking De diminuir o prestígio De outras grandes potências Mas eu acho que eu ainda não quero Eu acho que ainda não faz sentido Eu ainda não vou tomar lado Eu ainda não quero me envolver Ok? A crise falhou E fora o seguinte No poderio militar Tenho quase certeza Que a Rússia É um dos maiores A Rússia é um dos maiores Não tem o que dizer E a Rússia Ela tem como aliado Quem são seus aliados? Rússia Ela tem como seu aliado A França, por exemplo Então seria extremamente difícil A não ser que a Alemanha E o United Kingdom Se envolvessem É impossível parar A França combinada com a Rússia E eu não sei se eles gostariam De se envolver Então Whatever Eu não quero Eu não quero me envolver agora Eu ainda não me garanto Contra a França Essa é a verdade Mesmo tendo um general Extraordinário Aqui Eu não posso dizer Que é o suficiente Contra a França Principalmente Por causa dos nossos navios Nossos navios Complicam Nossa situação Demais Estamos exportando Bastante ferro O que é esperado Certo? O que é esperado Essa fábrica aqui Que não tem trabalhador Nenhum Já está me dando Um profit Muito bom Sensacional Glass Factory Eu preciso de Glass aqui Podia destruir Essa fábrica aqui Ok Eu quero muito Tirar essa fábrica De De vinho aqui Acho que faz sentido Destruir aquela fábrica De vinho Por enquanto Eu não vou mexer Aqui Mas Mas eu quero muito Destruir essa fábrica De vinho Essa é a verdade Vamos lá Eu tenho 20 mil Trabalhadores aqui Cada um está me rendendo Um Mais ou menos Certo? Um, dois Fingir que isso aqui É um número só Tenho 20 mil Então cada um Está me rendendo Um Aqui eu tenho 135 caras 1738 Essa fábrica Essa fábrica aqui Está me rendendo Um pouco mais Tenho 692 Essa fábrica aqui Já não está me rendendo Tanto Essa fábrica de telefone Está me rendendo Muito mais dinheiro Do que a fábrica de vinho Por trabalhador Contratado Pelo menos E se eu colocar Uma fábrica de glass Aqui Isso vai me render Ainda mais Eu não vejo Nenhuma fábrica Que está aqui Inutilmente Todas fazem Algum Tipo de encadeamento Regular Clothes Está me dando Bastante dinheiro E isso aqui Também está me dando Bastante dinheiro A fábrica de steel Serve para a minha Fábrica de artilharia Que está me dando Um bom dinheiro E só Talvez eu deveria Destruir essa fábrica de steel E fazer uma fábrica de glass Porque ela vai Resultar aqui E resultar aqui Acho que isso faz Faz sentido Vamos Vamos destruir Essa fábrica de steel Aqui Vamos colocar Uma fábrica de glass Pronto E fora que Vai sobrar Soldados Residencialismo Com certeza Agora isso aqui Começou a me dar Meu Deus O income De Indústrias de telefone Está muito alto Com certeza São as melhores fábricas Por enquanto Preciso de caras Trabalhando aqui Deixar Assim por enquanto Ok Secularismo Com certeza Secularismo Aqui não temos espaço E aqui também Nem em São Paulo Nem no Rio de Janeiro Eu estou preparando Esses dois lugares Para fábricas De carros E aviões E etc Por isso que eu tenho Fábrica de steel E tenho fábrica De partes De máquinas Essa fábrica de dye Provavelmente eu vou Destruir lá Em algum momento Em algum momento Eu vou começar A substituir essas fábricas Por enquanto não Nenhum projeto Finalmente Nossos pressionismos Vai acabar Em 1890 Que está ok Pressionismo Não Reinforcement Mais um de foco Seria muito bom Talvez eu vá Em mais um de foco Free trade Ou protecionismo Se não me engano O nosso país O nosso partido Que queremos Ele é protecionista Certo? O partido liberal Ele é Protecionista Então queremos Protecionismo 20% A mais De protecionismo 20% A mais De protecionismo Com certeza Você Já estamos Você na verdade Vem pro Rio de Janeiro Ok Na verdade Rio de Janeiro Não Vem pra São João Tá bom? Malditos Automanos Eu estaria tão melhor Vamos pesquisar Isso aqui De uma vez por todas Porque eu realmente Quero Fábrica de Aeroplane E fábrica de Automobilismo Ok Vamos pesquisar Aquilo ali De uma vez E depois a gente Pesquisar Rewards Ou qualquer outra Coisa desse tipo Bolívia É A sua vez Minha querida Bolívia Ok Tirar Esse ponto De influência Eu sou a favor Do pró Militarismo Ok 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 Temos espaço Para dois exércitos Isso é muito bom Isso aqui Está bonanciado Eu preciso de Não Ok Está tranquilo Aqui está tranquilo Aqui está tranquilo Também Aqui Eu não tenho nada ali Vou construir Dois russars Aqui De uma vez Por todas Ok Acho que Um de prestígio Sensacional Acho que isso aqui Também Eu preciso de Várias Artilharias Aqui Já tenho Engenheiro Eu preciso de Várias Artilharias Tenho oito Preciso de Três Artilharias Aqui No Brasil Peru A nossa Esfera Esfera de Influência Por que Não Vamos dar uma Olhada No LED Novamente Na pontuação Total Não Passamos muito O Império Dois russars Eu Eu Não Acho que Ele Vai Conseguir Nos Nos DT 528 Temos aqui 90 pontos Na frente Basicamente Acho 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 Vai dar Tudo Certo Estamos Bem Com Você Estamos Quase Bem França United Kingdom Quero manter No máximo Quero Russo Os Outros Não Me Importam Muito Esses Pontos Aqui Com Etiópia United Kingdom Já Foi Egito Claro Por que Talvez Seria A hora De Começar Investir No Egito United Kingdom Netherlands Otomanos Império Russo Escandinávia Bélgica Bélgica Não está Na esfera De influência De ninguém Seria Um outro Candidato Interessante Aqui Para Tentarmos Colocar Nosso Ponto de Influência Whatever 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 Alguma fábrica Chegando Glass Factory E Telephone Factory Fábrica De Telefone Estão Dando Muito Dinheiro Essa É a Verdade Protecionismo Com Certeza Meu Deus É Muito Lucrativo Fábrica De Telefone Nesse Momento Brilliant Eu acho Que eu Quero abrir Mais fábricas De Telefone Faz Todo Sentido Para Me Está Dando Dinheiro Vamos Em todos Os Lugares Que Tivemos Fábricas Disso Aqui Vamos Abrir Uma Fábrica De Electric Gears E Uma Fábrica De Telefone Aqui Eu já Tenho Uma Fábrica De Telefone Aqui Eu ainda Não tenho No Rio Grande Sul Então Vamos Lá Electric Gears Telefone Ok Ok Só Só Isso Quem Mais Argentina Ei Argentina Minha Querida Amiga What What's What's Dude Vem Para Minha Esfera Viu Eu não Precisava Te Atacar Foi Simples Foi Bem Mais Simples Assim Trade Good To Robert Why Not Pro Militar Com Certeza Ok Nosso partido Ele é o que Mesmo Nesse Momento Política Nosso partido Ele é Conservador Ser conservador Não é tão Interessante Eu não gostaria De ser conservador Ok Vamos dar uma olhada Aqui nas nossas Fábricas Novamente Estamos Encorajando Fábrica De Partes De Máquinas Não Está Me dando Tão Dinheiro Assim Então Talvez Seria o Caso Eu Colocar Para Contratar Nesses Lugares E Tirar Esse Foco Aqui De São Paulo Por exemplo Acho que Esse Foco Em São Paulo Não Faz Tanto Sentido Agora Em Contrapartida Um Foco Pernambuco Está Indo Muito Bem No Pará Whatever Um Foco Acertado Ia fazer Bastante Diferença Estamos Indo Bem No Paraná Talvez No Rio Grande Do Sul Com Certeza Crestman Precisamos Crestman Aqui Ok Minha fábrica De Furniture Está Dando Bastante Dinheiro Também Interessante Protecionismo Protecionismo Acho que Protecionismo É o que Queremos Na verdade Eu não quero No Rio De Janeiro Crestman E eu Quero Contratar Aqui Não Quero Aqui Meu Meu Deus Essa fábrica Está dando Muito Dinheiro Também Ok Quero contratar Aqui E aqui Whatever Eu Não faço Tanta questão Um pontinho Aqui Só Ok 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 O First Fleet Está Aqui O Second Fleet Está Aqui Tudo Tudo Muito Bem Temos Que Esperar Isso Aqui Acontecer 6 De Prestígio Muito Bom Quem Ganhou A eleição Vamos Dar Uma Olhada Nosso Partido Paulista Conservador Volto A dizer Eu não Gosto De Ter Um Partido Conservador Estamos Importando Partido De Máquina Nono Lugar No Ponto Industrial E nono Lugar Em Ponto De Grande Guerra Acontecendo No Poderio Militar Isso É Muito Bom Cadê a Guerra Não Tem Guerra Nenhuma Acontecendo Ninguém Está Me Sacaneando Vamos Dar Uma Olhada De No No LED Meu Deus Já Deu Nos Tempo Meu Deus Que Rápido Vamos Dar Uma Olhada Novamente No LED Vamos Dar Uma Olhada No Império Austro Húngaro Que Continua Com Mais ou Menos 90 Ponto Atrás Da Gente Então Estamos Indo Bem Certo Aqui Me 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 Faltam Três Infantarias Vamos Construí-las Aqui Quero Infantarias Eu quero No Rio de Janeiro Com certeza E eu quero Em São Luís E onde? São Luís Talvez Ok São Luís São Luís São Luís O que falta Para esses caras Luxury Clothes O que faltam Para esses Russars Interessante Egito Meu querido Egito Vamos Aumentar A opinião Com você Ok Eu vou Fazer uma Pequena Pausa Voltarei No próximo Víde Com Aguante Brasil Muito Obrigado Por me Assistir Espero Vê-los Em breve Tchau Tchau